Na terceira posição, a PGR descartou investigar o presidente Jair Bolsonaro por ataque às urnas e pediu o arquivamento da ação. A vice-procuradora-geral da República, Lindura Araújo, afirmou ao STF que as declarações feitas pelo presidente estão amparadas pelo princípio da liberdade de expressão e não são penalmente sancionáveis. Eu acho que o PGR não ouviu bem a notícia porque não foi o PGR Augusto Aras, foi a Lindura Araújo, a vice-procuradora que vive investigando o Bolsonaro. Tem uma série de investigações contra o Bolsonaro, mas vejam que absurdo. Ela não aceitou um pedido de investigação por um crime que simplesmente não existe. Não existe, não tem esse crime no Código Penal. Eu desafio alguém a me dizer qual é o artigo no Código Penal que o Bolsonaro violou. Porque crime tem que ter uma violação no Código que está escrito na lei, que é crime, para você poder investigar alguém por um crime. Mas no Brasil virou normal considerar crime de opinião. Virou normal, as pessoas defendem isso agora como se fosse rotineiro. Não, crime de opinião, crime de opinião. E tem um bando de jornalistas, os mesmos que hoje comemoram o dia da liberdade de imprensa, batendo palma para processo de crime de opinião. Liberdade de imprensa são esses jornalistas inventando as narrativas militantes enquanto todo mundo fica quietinho. Ninguém pode ter uma opinião divergente. O pior é que o presidente, no caso, ele sequer emitiu uma opinião. O que ele disse? Ele disse que tem uma sala secreta onde meia dúzia de técnicos decidem, ou dizem, na verdade, quem ganhou a eleição. Ah, quem ganhou foi esse. Ué, mas é exatamente isso. Tem uma reportagem do jornal nacional, né, o jornal nacional, já que pena, gosta tanto do Globo, com o TSS gabando da sala secreta e do pequeno número de pessoas que têm acesso. Daí o que que acontece? O tal do deputado Israel Batista, o Zé Ninguém, pede uma apuração, faz, e aí isso vai lá para o STF, gera desgaste, gera notícia, todo mundo, jornalista falando tudo a esse respeito, puro ativismo. Puro ativismo. Agora, o que acontece com o deputado que faz uma coisa dessa? Consumiu tempo, gerou notícia, gerou desgaste, etc. Não acontece nada, ele não é responsabilizado, então, instrumenta, instrumentaliza politicamente o judiciário e fica por isso mesmo. O que que é, para quem que é bom? É bom para os militantes da imprensa que gostam de ficar, ah, agora, olha só, o Bolsonaro, né, é, não foi investigado, não foi para a firma, não tem crime, pô, como é que vai apurar crime se não tem crime?